Vamos mostrar um outro pet que também desapareceu e é este gatinho, então, que vocês estão vendo é o Chico. O Chico sumiu há mais de um mês, no dia 23 de novembro, na região do bairro Bela Laguna. O Chico tem apenas seis meses e caso você tenha alguma informação, pode entrar em contato no 99178-32319. 99178-3231. A tutora é a Karina, então, se você tiver alguma informação, entre em contato com a Karina, ele que sumiu ali na região do Bela Laguna, bairro de Campo Grande. E se você aí em casa também tiver algum animalzinho que sumiu, manda pra gente a fotinha, todas as informações que nós vamos ajudar, então, trazendo pra esse quadro, que é muito especial e importante, porque a gente sabe que os bichinhos, às vezes, no caso, na virada do ano, por conta dos fogos, mas, às vezes, a gente deixa aí o portão aberto e o bichinho some, então, mande aí aqui no nosso WhatsApp as informações, caso você tenha perdido o seu petzinho para o nosso quadro Rodrigão, meu pet sumiu. Tchau, tchau.